A primavera chegou, é a estação das flores, a estação mais bonita do ano e aqui na Flora da Jardinagem ela está muito mais bela. Vem pra cá, vem pra Flora da Jardinagem. A Flora da Jardinagem fica aqui na Ruanita Garivaldi e tem pra você uma variedade incrível de plantas ornamentais, flores, árvores frutíferas e muito mais, Jackson, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, me fale um pouquinho da Flora da Jardinagem. Flora da Jardinagem surgiu de um sonho que nós tínhamos há 4 anos atrás, esse mês de novembro estão completando 4 anos no bairro Ranita Garivaldi, que é um bairro que abroçou nós de braços abertos, quem ganha presente é você, cliente. O cliente vem pra cá nesse mês, faz as suas compras e a cada 50 reais ele vai levar pra casa um presente maravilhoso aqui da Flora da Jardinagem, que além de toda a linha de flores, plantas ornamentais, tem também os acessórios. Exatamente, aqui você encontra parte de edubação, parte de acabamento, terra adubada que se precisar, arranjo pra presente e muito mais. A árvore de Natal, Pinheirinho do Papai Noel, já está aqui? Está garantido, só vim buscar o seu. Flora da Jardinagem, posso fazer minha reserva também através do telefone? Exatamente, 34667504. Fica aqui na Rua Ranita Garivaldi com o número? 1297. Vem pra Flora da Jardinagem, vem pra cá, porque aqui você vai encontrar toda a linha de plantas ornamentais, flores, árvores frutíferas e muito mais. Vem pra cá! Vem pra cá!